Tchau, tchau. Min, 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 min. Mano, a gente vai jogar bola hoje, viu? Ah, beleza, pô. Passa lá em casa e me chama. É min, não é min não. Peste. Pelo amor de Deus, se você é uma dessas pessoas, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não vai pra escola, não? Mano, eu não consigo entender como as pessoas dessas conseguem viver em um planeta desse. Que não sabe diferenciar um min de um min. Só se for uma criança de, sei lá, de uns 4 anos que não sabe escrever, né? Outra coisa também, essas pessoas que não sabem diferenciar o E de um I. Tipo, é um E, sendo que com acento, mas tem umas pronúncias diferentes. Uma a gente usa sem acento, que é o I. E outra é o E que a gente usa, mas com acento agudo. Aí o cara vai e posta no Facebook. Junto aqui com o meu passa. E nós, mano? É sim, vou dar um chega ali com o meu passa. E nós, mano? É sim, e nós, mano? E nós, viu? E nós. Vou chegar ali e nós. Véi, não dá vontade de matar uma pessoa dessa? Não, porque o cyber é coisa que a gente aprende na quinta série, né, véi? E é uma coisa tão simples. Mas tem gente que parece que faz de propósito. Tipo, a pessoa sabe escrever, mas não escreve certo. Escreve certo, desgraça. Depois a pessoa fica dizendo que o Brasil não vai pra frente por causa dos políticos. Mas não é por causa do político. É por causa do mim que você escreve no lugar errado. Porque o cara que escreve um mim no lugar de um mim, deve ser um mim mesmo. Um mim de midim, de inteligência mesmo. Isso sim. Mas, véi, até os midim conseguem falar certo. E eu conheço muita gente aí que não consegue. Cê é maluco, cachorro. Então, pelo amor de Deus, vê se você consegue escrever um mim e um mim no lugar certo. E o i e o e também no lugar certo. Porque, pô, se você não consegue escrever as coisas no lugar certo, você é burro pra caramba, né? Porque, no mínimo, se você tá usando o Facebook pelo computador ou WhatsApp, lá tem um corretor ortográfico que pode te ajudar em alguma coisa. Pelo menos, não acenta. E se for com menina, corrija logo, viu, meu filho? Edita logo. Porque se a menina ver isso aí e você quiser pegar a menina, você já perdeu. Porque ela vai ver que você é burro pra caramba. Então, é isso aí, galera. Esse não é um vídeo comum do canal criticando, né? Porque isso tava enchendo o meu saco, né? E eu senti a vontade de falar. Falei, né? Então, é isso aí. Se você gostou, se inscreve no canal. Impressiona aí no like que vai fortalecer muito. E também ativa o sino, né? Porque, normalmente, eu não posto vídeo assim por semana. É meio difícil. Então, você, pressionando no link, quando tiver vídeo, o YouTube vai notificar para que você venha assistir meus novos vídeos. Então, é isso aí. Tamo junto. Dá like aí. Compartilha para seus amigos nas redes sociais para ajudar o canal a chegar além. Não esqueça de comentar o que você gostou. Tamo junto, galera. Tchau.